Pablo Escobar, o maior traficante colombiano de todos os tempos Começou? Fala família! Tudo ok? Pablo Escobar é um nome que dispensa apresentações O traficante colombiano fez seu nome Ele contrabandeava cocaína e outras drogas para a América Ele era tão bom no que fazia que conseguiu iniciar um verdadeiro caos de cocaína na América E o governo dos Estados Unidos teve que agir contra ele Enviando agentes da narcóticos para a Colômbia Existem histórias sobre Pablo Escobar que são tão incríveis, fora do comum Que vão além do reino da fantasia, além do reino do metaverso Quando o governo não teve outra opção a não ser encarcerá-lo Ele fez para si uma prisão Isso é, se podemos chamar, onde ele ficou preso Que prisão Essa prisão foi provavelmente uma das mais excessivas demonstrações de riquezas que o mundo já viu Tenho certeza família que se você já viu a série de TV Narcos Você viu uma cena que ele queima dinheiro na lareira para aquecer a família Família, isso não é comovente, é apenas uma prova da quantidade de dinheiro que Pablo tinha Não é como se ele tivesse herdado uma rede de drogas bem estabelecida Ele começou de baixo e passou a fazer seu próprio cartel de drogas Cartel de tráfico Essas são as coisas que quase todo mundo sabe sobre ele Estou aqui família para lhe contar algumas coisas sobre Pablo Escobar Que podem chocá-lo Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente Então, vamos para o vídeo? Solta o vídeo Um trapaceiro desde a infância A vida normal nunca foi feita para Pablo Ele era filho de um fazendeiro honesto e sua mãe era professora Seus pais deveriam ser um símbolo de honestidade para ele Mas Pablo não gostava do fato de que trabalhava tão duro por tão pouco O primeiro crime pelo qual foi preso foi roubar um carro Ele também vendia diplomas falsos, equipamentos de som e tudo mais que pudesse para sobreviver Foi só na idade adulta que ele começou sua carreira como traficante de drogas A questão é que sua ascensão ao poder não foi tão suave e linear como todos pensam Ele era um pequeno criminoso que teve seu trabalho árduo, inteligente e difícil para se chegar ao topo Bandas de borracha Houve um tempo em que Pablo ganhava 420 milhões de dólares por semana Isso é mais dinheiro do que a maioria de nós ganhará durante a vida toda Ele teve de gastar 2.500 dólares por mês apenas em elástico para lidar com todo aquele dinheiro É família, isso mesmo que você ouviu? 2.500 dólares por mês só de elástico para juntar o dinheiro Família, o problema era que Pablo não podia entrar simplesmente no banco E depositar 420 milhões de dólares todas as semanas Assim, o dinheiro que ele ganhou teve que ser contabilizado e armazenado em depósitos e casas seguras em todo o país, em toda a Colômbia As lendas afirmam que ainda há estoques de dinheiro enterrados por toda a Colômbia Mas ninguém consegue encontrá-lo Pois o homem que a escondeu para estar morto 3. Pablo amava futebol Pablo adorava jogar a nossa paixão nacional O futebol, lógico E há até alguns vídeos, uns clipes raros que mostram ele jogando futebol Ele se tornou o principal patrocinador de um clube de sua cidade natal, o Atlético Nacional Família, ele financiou o time para conseguir os melhores jogadores da Colômbia Dessa forma o time conseguiu vencer a Liga dos Campeões da América do Sul Também com tanto dinheiro O cartel de Pablo não era o único envolvido no futebol A maioria dos grandes cartéis patrocinavam seus próprios times de futebol E o futebol Marcos estava no auge durante o tempo que Pablo estava no poder Ele teria ordenado o assassinato de um árbitro que ele pensava ter sido subornado por seus cartéis rivais Diga o que quiser, é verdadeiro Mas eu acho que Pablo levava o futebol a sério demais 4. Rota de contrabando Pablo Escobar teve que comprar uma ilha durante seu auge Porque sua rota de contrabando estava se tornando muito difícil de administrar Família, a ilha tinha tudo Tinha uma pista de portos de 1km Várias aeronaves, hotéis, barcos e até armazéns refrigerados Para armazenar sua cocaína A ilha foi uma das mais insanas demonstrações de riqueza que o mundo já viu na época A rota de contrabando permaneceu ativa por 4 anos Foi comprado por um homem chamado Norman K Em nome do cartel de Medellín A ilha estava localizada nas Bahamas Pilotos ricos Pablo Escobar não ficou com todo o dinheiro que ganhou para si Ele também recompensava todos os seus subordinados muito generosamente Um piloto chegou a receber 500 mil dólares por apenas uma viagem de contrabando Esse valor em dinheiro é mais do que suficiente para manter uma pessoa bem o resto da vida A cocaína era contrabandeada em pneus velhos de aviões Família, nessa época as autoridades não se importavam, não ligavam muito em verificar minuciosamente o que os aviões estavam trazendo Quando a explosão de cocaína começou a diminuir a pressão sobre Pablo Ele foi tão longe com o contrabando que chegou a usar submarinos para contrabandear cocaína para a América Pablo não teve sucesso porque foi a primeira pessoa a pensar em contrabandear cocaína para a América Ele teve sucesso porque foi o melhor contrabandista que a Colômbia já tinha visto Hipopótamos de cocaína Pablo tinha seu próprio zoológico, é, família zoológica particular, que contava com animais exóticos de todo o mundo Ele alojou elefantes, girafas, avestruzes, hipopótamos e muitos outros animais em seu zoológico A maioria deles foi reabilitada após a morte de Pablo porque o estado não tinha fundo suficiente para administrar o zoológico No entanto, foi extremamente difícil realocar os hipopótamos Porque os hipopótamos adultos são famosos por seus acessos repetidos de raiva São extremamente perigosos Havia apenas três hipopótamos, um macho e duas fêmeas Eles foram deixados para se defender sozinhos Na esperança de que viveriam de acordo com sua expectativa de vida natural E morressem normalmente como qualquer outro animal Devido a falta de predadores naturais Os hipopótamos de Pablo se reproduziram em uma taxa tão exponencial Que invadiram o ecossistema natural da Colômbia Eles são um perigo tão ecológico que foram chamados de hipopótamos de cocaína O que você achou sobre essas curiosidades de Pablo Escobar? Deixe aí nos comentários Gastar 2.500 dólares por mês apenas em elásticos Para prender todo aquele dinheiro Muito obrigado pela sua companhia Muito obrigado por ficar até aqui Sinta-se abraçado, sinta-se abraçado E até o próximo vídeo Tchau, família